Olha mais uma vez, Votorantins Sorocaba, Reis Veículos acelerando o seu sonho. Uma loja que é sempre participante das campanhas das financeiras, com taxas sempre incríveis, com as promoções que os bancos fazem pra você levar realmente um bom negócio com condições especiais pra sua casa. Tá legal? São carros de qualidade mais uma semana. E agora as ofertas que pintam na telinha pra você. Confira! Telefone, endereço, já tá na tela? Vai anotando, hein? Já tem na tela um Siena lindo, EL 1.0 2011, carro é completinho, maravilhoso. Um carro sensacional, prontinho, prontinho, é pegar e viajar, desfrutar de um bom negócio por R$ 23.900. Corsa Classic, economia, qualidade, é 1.0 esse carro em 2014, muito legal, porque é econômico, tem espaço, qualidade, tem conforto e tem preço. Venha conferir, nem vou falar o preço pra você, tá na tela do telefone, 3023-2330. Acelere o sonho do seu carro novo aqui na Reis, veículos, porque tem carro com preço especial. Esse Honda tá com preço super especial, é um Honda automático, completão, carro maravilhoso, hein? Passa aqui na Reis e venha ver quanta coisa boa tem pra você. E agora tem Cobalt, um carro lindo, LTZ, branquinho, branquinho, 2015, bem novinho, hein? Completo, esse é bancos em couro automático com MyLink e tudo mais pra você. Tudo que você sempre sonhou com preços especiais. Venha conferir, agora tem Fusion, um carro sensacional. R$ 2.008,00, completo, bancos em couro automático. Esse carro tem só 46 mil quilômetros rodados, esse carro tem airbag, seis airbags, esse carro tem tudo que você sempre sonhou. É muito conforto, um carro de patrão. Custava R$ 32.900,00, mas baixou pra R$ 29.500,00 à vista. E tem mais, olha o festival de motocicleta aqui. São motos que a Reis preparou pra você. Preço de repasse, ou seja, R$ 500,00 abaixo da tabela. Venha conferir, é só na Reis. Endereço tá na tela, telefone também. Afinal, Mena Lopes Vasco e 71. Ao lado do Comilão, o Rei dos Feirões. Então vem pra Reis, acelere seu sonho, vem. Reis, acelere seu sonho, vem.